Muito mais do que eu queira acreditar Muito mais do que eu possa imaginar Muito além do horizonte e além do meu pensar O amor de Deus por mim ainda é maior Não importa quanto eu filosofar Posso até querer um dia calcular Ah, quão profundo e imenso Quão notável e sem par O amor de Deus por mim ainda é maior Bem maior do que meus planos Bem maior do que nós já pensamos O amor de Deus vai ser pra sempre maior Mesmo que eu cante bem forte Em alta voz Mesmo que eu seja constante Em teu louvor Não poderia abranger Tudo que és para mim Pois tu és santo, amável, justo És o Senhor Quando penso em seu amor descolonal Quando lembro que o bem venceu o mal Volto os olhos para o monte Onde ergueu-se uma cruz E aceito a salvação que vem de Jesus Quando sinto que em mim não há poder Frente às duras provas posso perecer Eu me cubro com as vestes da justiça e do amor Nesse amor que tudo pode Eu vou me esconder Bem maior do que meus planos Bem maior do que nós já pensamos O amor de Deus vai ser pra sempre maior Vai ser maior Mesmo que eu cante bem forte Em alta voz Mesmo que eu seja constante Em teu louvor Não poderia abranger Tudo que és para mim Pois tu és santo, amável, justo És o Senhor O nosso Salvador És o Senhor És o Senhor És o Senhor